Na noite desta segunda-feira, o atacante Jael foi apresentado oficialmente no Joinville Esporte Clube em um evento no hipermercado Condor, onde recebeu o carinho da torcida tricolor. Com certeza, o clube agora fez um grande investimento trazendo o Jael, um atleta extremamente identificado com a torcida. Hoje estamos apresentando o atleta que o torcedor veio, compareceu, um atleta extremamente carismático e principalmente um atleta com muita qualidade, com faro de gol e é isso que nós estamos precisando agora na sequência do campeonato da Série B. E a alegria dos torcedores foi evidente, mas assim como a alegria, também vem a cobrança. Acredito no Jael e acredito no Jack e eu tenho a impressão que ele, com essa contratação, com os novos jogadores, ele vai subir para a Série A. Eu tenho ainda a esperança, compreende? Já notei nos últimos jogos, já notei, tanto é que são todos jogadores novos, né? E a diretoria também está se empenhando para melhorar o time. E eu acredito no time. Só vai ser melhor, né? Com certeza. Agora o Jack só vai. As netas alhadas cresceram no campo direto, direto. É, neta, neto, não tem cara. Já que anos desde 76. Nesta terça-feira, Jael finaliza os exames médicos para poder falar com a imprensa e ficar à disposição do técnico Lisca. Olá, 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 olá,